Essa negritude é minha bandeira de luta, é a cuspida concreta que eu dou em vocês, brancos, nessa nojenta atitude de senhores de engenho, em plena era industrial. Pra vocês, eu sou macaco, mas isso vai acabar. 400 anos de trabalho, nos canaviais, de escravo, até o ouro, até o algodão, que foi pra Portugal pra fazer a riqueza do Brasil. Este trabalho que não foi pago nem com salário mínimo vai ser cobrado, vai ser cobrado com juros bem alto, muito alto. O sangue que minha raça derramou ao fazer a riqueza de muitas cortes lá da Europa e daqui vai ser cobrado litro por litro, tintim por tantã, nem que eu tenha que sair pra degolar um por um. O quê? Não tem racismo? O racismo aqui está sobre uma capa de paternalismo bem populista português. O preto aqui é como? O preto aqui está tão oprimido que nem sabe que é oprimido. Ser do poder negro não quer dizer que seja racista. É responder o racismo contra o racismo. É como pôr uma guerra revolucionária contra uma guerra imperialista para acabar com a guerra. É isso que eu entendo. A única linguagem que o preto entende é a força e a violência. Então seremos fortes e violentos? Aí ele dirá Ei, espera um pouco. Preto é gente. É igual a nós. Nesse dia teremos conquistado a soberania e a igualdade. Quantos engenheiros negros você conhece? Quantos técnicos especializados? Quantos ministros? Quantos deputados? Quantos juízes? Um, dois, três! E a população negra do Brasil é imensa, imensa como o mar em tempestade. Quantos presidentes negros da república você conhece? O poder negro não é só um movimento nacional enhanque. É um movimento internacional que será assumido no Brasil em pouco tempo. Onde houver população negra oprimida, nós e os amarelos enterraremos essa cultura de catedrais góticas, de escravagista, de escravagista, nazista!